Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é CrickaPT e sejam bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio de The Last of Us Parte 2 aqui no canal. Bem malta, no último episódio ficámos com a Abby, ok? Acho que fomos jogar outra vez com a Abby, será? Exatamente, ficamos aqui no episódio passado, depois da Abby ter relações sexuais com o... como é que ele se chama? Ai, desculpem lá, sou mau em nomes. Bom, não interessa, ficamos aqui e vamos ver para onde é que é a continuação. Ok, aqui não tem nada. Ok, vazio. Continua só a ir para aqui. Uh, uma mesinha de trabalho boa. Fazer pogredo o quê? Ah, vou guardar as peças. Acho que não vale a pena fazer pogredos agora. Eu acho que as peças também dá para a nossa Ellie, eu queria fazer pogredos nas armas da Ellie. Eu espero que ainda lá esteja. Pois, ainda lá esteja. Olha, aqui vai haver cegada. Isto está muito calmo para o meu gosto. Isto está muito calmo para o meu gosto. Uh, já está aqui um cerveja de carpete. Dois, aliás. Dois, aliás. Uh, não. Foram mortos. Ei, a Zé, não. Foda-se. Eu quero que os mais me diga-se. Sou eu. Caputas. É cagasse. Estão maluca. Olha quem é ela à chinesa. Desculpa. Faz mal, travo. O chinês ou chinês. Sei lá. Está toda lixada Eita-se Eu vou dar-lhe uma chance Ah, era o Owen Zez, era o Owen Não estava lá em parar todo não São cicatrizes? Preciso das tuas provisões médicas Alice, guarda o arco Ei, guarda isso, guarda isso Alice, fala-te! Alice, guarda o arco O que é isso? Alice! Leve, guarda o arco Está tudo bem Abby, quem são eles? Salvar a Owen Podes ver como elas, tá? Fica Alice Esta é a Yara O que foi isto? Um martelo Não fui eu Vamos deitá-la E que a Zez, teu braço está lixado Sentes isto? Yara? Não Eu ia limpar-lo e tentar pô-lo no sitio Desfez-se Desfez-se? Tem sintromo compartimental O que significa isso? Significa que não sinto o braço de uma certa parte Significa que tem de sair O que vai ficar sem o braço? Ela é um soldado, não lhe podem tirar o braço Se não tirarmos, fica com gangrene Só quero que as dores parem Por favor O que precisas? Idealmente Uma serra, suturas, pinças, antibióticos Estamos longe das condições ideais Temos facas Fogo Corta-se e cauteriza-se Ela morreria com a infecção Faz uma lista Eu vou ao hospital e trago as pesquisas Não me importo Não é por ti, Abby Ela não aguenta uns dias E se conseguir levar lá em duas horas? É o hospital dos lobos, certo? No lado oeste? Como? Construímos pontos Aéreas É assim que evitamos as inundações E a vossa gente Hum? Ela aguenta duas horas? Provavelmente Sim Então faz a lista Espera Estás a gozar? Os cicatrizes usam estas pontes Só enviam grupos pequenos de cada vez Ouviste? Grupos pequenos Isto não é uma piada Lev Que ela te guia Que ela te proteja Abby Curto Ui, vamos partiquei em bigas de miúdo Brutosas Ei O que é? Olha Roubaste umas chaves Desculpa Posso... Falar contigo? Fala Ui, todos chateados Ouve Ela acabou de aparecer Ok Ela não sabe de onde é Eu... Não queres saber o que aconteceu? Eu quero É qual? Espero que saibas o que fazes Espero que saibas o que fazes Espero que saibas o que fazes Bom Parece que vamos então buscar medicamentos Mas como é que é essa cena das pontes aéreas miúdo? Os teus amigos também são Lute? Espera ai Sim Tivemos sorte em encontrar a Mel É uma das melhores cirurgiãs de Seattle Mel E... Como é que ele se chama... O homem? Owen Owen Mel Owen Edward E a cadela chama-se Alice Eu não gosto de cães Não? Pois, viu? Saias para uma flecha nele, não lugo? Nós vamos aos edifícios muito altos Aponte está ali O caminho em frente segue até à baixa Os edifícios muito altos Os edifícios muito altos Vais poder levar-nos pelo resto do caminho? O caminho começa na margem da corrente de água Leva-nos até lá e eu assumo o comando É? Pronto, ok Se tu o dizes Estás a mentir ou não estás a mentir, maluco? Ah, como é que é? Hummm Hummm Ok Estou a ver Tá, certo Deixa-me saber aqui este cantinho, maluco O que é que é que não encontramos as coisas do que é que há muito tempo? Morra Ahn... Ela vai ter de tentar fazer a cirurgia para que o Valente vem Não é? Isso não seria Quarto dar... Estes rápidos que te faz a identidade Estes rápidos que te faz a identidade Não soubes como é que há a receita Sim Mas eu não não tenho Não vais cair? Não se fico Ou... Só que você não está Ahn... 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 Achas que vamos ver muitos cicatrizes? Serafitas. Serafitas? Vais ficar bem se os virmos? Um algoz. Sim, mas aqueles tipos estavam a perseguir-te. Estão todos a perseguir-nos. Resta é saber porquê, não é miúdo? Porquê que vos estão a perseguir? Mais uma cartinha. Quem quer que apareça, eu não quero saber quem são. Não quero saber se são lobos ou serafitas ou lá que merda forem. Mas por favor salvem-me. Faço o que quiserem. Corto a minha cara, mato uns cobrões da fedra, quero lá saber. Não posso morrer aqui, não quero morrer aqui. Por favor ajudem, por favor ajudem. Eles vão encontrar-me. Eles vão dar cabo de mim. Ok. Nice. Agora para onde miúdo? Por aqui? Bom, parece que é sempre a subir. O que é que foi? O que é que foi, velhota? Estás bem? Ótima. De certeza? Já disse que sim. Ela não parece bem, Zé. Que ela te guia. Estamos mais perto do que o edifício alto. E a gente tem de subir até lá acima? Vamos lá. Vamos lá. Já estão a andar para abrir-os a porta pois. Eu gosto de ter partido o vidro. Simples de ter partido. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos deixar-te uma guloseima acabada de fazer, Sam. Obrigada pela bora de milho, a minha mãe disse-me para vos dar esta garrafa de vodka. Espero que seja boa, porque é que não entrar no autocarro? Vou meter aqui um cofre, se calhar a nota do cofre, virar. Os cicatrizes viram o James a cozinhar no telhado, mataram-no, eu matei dois, mas um conseguiu fugir. Vou deixar a nossa porta destrancada e algum dos nossos matimentos no cofre. A combinação é o número do nosso apartamento e depois o número de um e o número no teu apartamento. Peguem tudo o que está lá em cima e sai. Então e como é que eu sei o número do apartamento, Sam? Isto não diz? Vai ser lá o número do apartamento agora. Isto é um equipamento que a gente vamos precisar, Zé. Olha, eu não sei o código, mas também não interessa. Provavelmente vou deixar coisas boas para trás. Continua só para cima. Bom, estamos perto. Que bom. Eu vou deixar. Eu vou deixar. O que é isso? E para entrar aqui tenho que partir algo ou não? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, vou ganhar uma imensidade. Tens mesmo de ficar cuidado, tá bem? Já fez coisas assim? Já? Eu vi logo não era para ali. Tá certo. Bom, vamos continuar. Ah, vou ganhar uma imensa possibilidade. Tens mesmo de ficar cuidado, tá bem? Já fiz coisas assim? Já? É isso daí, claro. Não, não, não. Não, não. É aqui que devemos estar? Sim, este edifício leva-nos ao edifício de levar. Já te ouvi barulhos. Não curto barulhos, sabe? Não curto barulhos. Isto é, rodas dentadas, ok. Meia-ze-what? Parkour a esta hora? Já, nós não conseguimos fazer isso, maluco. Eu tenho um primo, maluco e alquilhas. É? Vou-me para o teu primo. Vou-me para o teu primo. Cá estamos. Cá estamos. E aumentamos o backup ao alt. Segue-me. Bota, bota. Vais ficar bem. É muito mais, não é? Já vi que sim. Oh, oh. Oh, God. Exibicionista. Não é assim tão difícil. Sim, sim. Não estás habituada, né, Ebi? Bom, mais uma cartinha. Passem a mensagem. Os anciãos aceitaram estabelecer traigas com os lupos. Eles vão manter-se longe da nossa ilha e não vão atacar nenhum serafita que passe pelos seus territórios exteriores. Para manter esta paz, temos de trabalhar juntos. Os nossos objetivos continuam os mesmos. São apenas métodos diferentes de os comprimentos. Os lobos nunca olham para cima. Isso quer dizer o quê? Quero dizer que, por muitas pessoas e armas que tenham, nós arranjamos formas de vos continuar. Se calhar devias parar de falar em nós, visto que te estão a tentar matar. Pois... O que é isso? Não devemos ter voltado, Lili! Não devemos ter voltado, Lili! Tu é que não devias ter voltado velhote, aparece lá Chavite Pronto, isto já está a servir de carpete Não falhas, não falhas Aia Ah, falhei duas balas Então já está? Estás bem? Sim Parece que já está Falhei, vai dar balas Come on Deixa-me ajudar-te, eu consigo Oh, a avó está-se a curar Ouviste que eles me chamaram? Sim Queres perguntar-me sobre isso? Queres que eu te pergunte sobre isso? Não Ok Pare-me Bom, continue-o sem pra aqui zés... Vai ser sempre para subir Oh, o que é que foi? O bonitinho é reparado nisto velhote Ok, uma bancada de trabalho E a Zé não se vê nada Mas vai de alto Oi Ok, como é que vamos contornar os gays? Oi e os anos vão ver Oi, não tinha visto Zé Ah, foste Não tinha visto este gays Ai, meu Deus Aqui maluco Se tivesse um arco e flecha eu ia um a um Ai, tem, tem, tem Ai, tem, tem, tem Não, não E a Zé E a Zé Olha, olha, olha Olha, olha Não morre Que larga Que larga Oim Não 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 Eu sei se isto é muita gente aqui agora Como é que eu vou fazer isto? Eu vi tudo isto vai ter de ser... Ou por cima ou por baixo, cá moro Bom, até agora está tudo fixe Vai precisar-me eliminar este Eu estendi já também Deita, 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 deita Eita Agora só falta quantos? Estão lá dois de baixo Ui, está aqui a vir um grandelhão Só falta o grandelhão e aquele lá de baixo, né? E este aqui Ui, são teias Não É a porta, como a loba Ui, já deu merda Não nos vamos deixar escapar Pronto, este também já foi, só falta um grandelhão Vem Vem? Já falta o grandelhão Não sei nem é que ele dá O que está ali, já ouvi Merda Está feito Bem Que se fodam estes cicatrizes? Que se fodam estes cicatrizes? Que se fodam estes cicatrizes? Seja o que for Sim Que se fodam? Ui, o que é isto? Na barba? Onde é que vamos agora? Olha Agora deixa-me adivinhar Para cima Sim Vai sempre a subir agora Ai, baixa esta porta Ui, até tem elevador assim tudo É Merda Posso dar-te um conselho? Tenta pensar nas partes boas Nas partes boas Sim, então Troves mais depressa Ficas mais concentrado Não é? Não sentes Sento a dor Mas ainda estão-nos a subir para caraças? Como? Apenas na fraqueza surge a força, ok Estão muito bem feitos, acho Calma, boa Pensava que eram contra a eletricidade e essas heresias todas do mundo velho Há algumas sações, especialmente para os soldados Que conveniente Isto aqui é vento É. Olha o ponto. Segue-me. Segue-te. Vamos devagar. As pessoas passam por aqui regularmente? Sim. Estás a mentir. Não estou. Quero dizer, não é o caminho mais popular. Pois não, é um caminho de merda. Ah, isto vai partir, Zé. Como é que estás? Estou à espera da tal força pura. Pija. Fixe. É, é, que isto é mais é fixe. Olá. O que é que se passa entre ti e o teu amigo Owen? Oh, meu Deus. Agora? Pareceu-me muito constrangedor. Vá, avança. Chama-lhe amigo, chama. Oh, graças a Deus. Consegui. Vá lá. Te pode esperar um pouco e ficar impressionado comigo? Ainda não. Por quê? Por quê? Vais ver. Vá ver o quê, maluco? Foda-se, leve. Vais ficar bem. Não tires os olhos de mim. Ui, não pode. A sério? Ah. Nem funciona nesta cena do equilibrado, Zé. Usa ele para ter equilibrado enquanto atravessas o Zé, Zé. Ah. Nem funciona nesta cena do equilibrado, Zé. Use ele para ter equilibrado enquanto atravessas o Zé, Zé. Foda-se. 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 Achau. Ah. Rai. Cheg float'ua. Foda-se. Foda-se. E agora? A palavra. Deixa uma vinha continuar subindo, é? Pois Come on Que esta música vai acontecer alguma merda? Vinha Que azei Não consigo fazer isto, Leve Não consigo Não consigo Ah, olha que dois malucos mano Força pura Já vais cair daí, Zé Cuidado Cuidado Está ali em altura Até porque estávamos lá em baixo Cala-te quase lá Maluco Olha lá não anda Está andando a bem devagar Está andando, calma Não acredito, Zé Tanto esforço e queimos de bom Hum Ah 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 Estás pronta? Dá-se um minuto, por favor Ok 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 E é isso malta, vamos chegar por aqui neste episódio de The Last of Us Part 2 Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o vosso like, comentem Fica bem até o próximo episódio e fui, obrigado E aí